Estamos aqui com o Sinaldo Rodrigues, fusqueiro viajante aqui de Alto Alegre do Maranhão. Representa a nossa cidade, representa a nossa região. Já foi convidado para vários eventos envolvendo carros antigos e ele vai sempre com o fusquinha dele. Diz que ele vai viajar pelo Maranhão com esse fusca e um fusca que ele já montou uma estrutura dentro dele. Cama, guarda-roupa, tem guarda-louça, tem uma cozinha, tem o colchão dele, né? Tem também uma caixa d'água aqui improvisada. Isso aqui é uma caixa d'água, pessoal. Isso aqui, e aqui é onde ele vai botar outras coisas também. Sinaldo, como é que você vai iniciar, dar esse pontapé inicial na sua ideia, na sua filosofia de vida agora? Como você disse, é algo que a gente tem que fazer enquanto há tempo, né? Pois é, Cezé. Eu tive essa ideia há mais de um ano, né? Que eu tive essa ideia. O fusquinha eu tenho ele, já vai completar agora dois anos que eu comprei esse fusca. E de lá pra cá eu tive, fui amadurecendo a ideia, né? Tive a ideia e fui acompanhando também alguns viajantes que eu conheci seguido no YouTube. Passei a conhecer e amadureci mais essa ideia. Então decidi me planejar. Há um ano que eu me planejo pra essa viagem, né? Pretendo rodar todo o Maranhão, vou começar pela capital. E pra isso eu fiz algumas adaptações no carro. Quando eu estiver em algum local que não tenha água, eu vou usar. E aqui eu vou levando fogão de campi, barraca de campi, o gás no refio, as roupas. Aqui dentro eu vou levar comida, basicamente comida. Vou levar também alguns equipamentos. Vou levar panela, né? Cabe duas pessoas. Olha aí. Quem conhece o Sinaldo Rodrigues não imaginava que ele teria essa ideia de viajar pelo Maranhão, viajar pelo Brasil, assim como ele pretende. E essa ideia é algo novo pra você, Nacional. Verdade, sim. Eu comprei esse fusquinha pra completar agora dois anos. E de lá pra cá eu comecei a ter essa ideia, essa vontade de viajar. Conheci alguns canais de viajantes. Por exemplo, eu conheci por aí de Kombi, que já veio aqui no Maranhão visitar. São viajantes. Sou inspirado também no Via Infinda e outros canais por aí, né? Então, amadureci essa ideia e resolvi montar meu fusquinha, adaptar pra resolver viajar. Então, Sinaldo, a gente deseja, desde já, desde agora, boas viagens. Não só uma boa viagem, porque vai ser no plural mesmo. Vai ser várias viagens e que comece bem, com o pé direito e Deus no comando e lhe acompanhando também. Eu agradeço muito, né? Pelo seu incentivo, desde o início, você sempre me incentivando a desbravar, a invertir nas minhas ideias. E eu te agradeço muito por isso. E, assim, foi uma ideia que eu demorei muito tempo tomar essa iniciativa. E um dos motivos que fez eu tomar essa iniciativa foi a pandemia, né? A pandemia veio, esse vírus veio e mudou muito nosso estilo de vida, nosso modo de viver, né? Então, isso fez eu acordar pra vida e perceber que a vida não é só você adquirir bens. A vida vai muito mais além do que isso, né? Então, eu digo pra você e digo pra toda pessoa, faça o que você tem vontade de fazer hoje. Coma o que você tem vontade de comer hoje, né? Abrace quem você tem vontade de abraçar hoje. Não deixe pra amanhã. E aí 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 Obrigado.